Quinta-feira, 31 de outubro de 2013. As notícias da cidade você confere no MJ que começa agora. Olá! As redes de internet sem fio, mais conhecidas como wireless ou Wi-Fi, estão cada vez mais presentes em diferentes estabelecimentos. Mas será que elas são seguras? Com os smartphones e tablets, hoje, fazer transações em bancos, acessar e-mails e dados pessoais se tornam atividades comuns do dia a dia. Mas utilizar essas redes públicas ou desconhecidas é realmente seguro? Eu costumo fazer uma analogia. Por exemplo, você precisa muito ir para a sua casa e você vai pegar uma carona com alguém desconhecido. Você não sabe se a pessoa é mal-intencionada, o que ela pode fazer. Então, normalmente, você não entra, certo? Eu falo isso para as pessoas não entrarem sem a rede Wi-Fi que elas não conhecem, porque a gente não sabe se tem uma pessoa mal-intencionada do outro lado. Pela rede sem fio, usuários mal-intencionados que estejam conectados na mesma rede podem ter acesso a essas e outras informações. Então, ela pode ter acesso a todas as suas informações dentro do seu computador e todo o tráfego que é feito entre você e outras pessoas, ela pode capturar esses dados. Então, por exemplo, a gente não aconselha você entrar na internet bem, fazer compras online, evitar de acessar o e-mail, porque esses são tráfegos que a pessoa pode capturar. Já para quem fornece o sinal wireless, os cuidados devem ser redobrados. A rede sem fio, diferente de uma rede cabeada, você não consegue controlar qual que é o limite dela. Então, quando eu tenho uma rede cabeada, eu sei que essa rede vai ficar única e exclusivamente dentro de um prédio. Quando eu estou numa rede sem fio, esse alcance acaba sendo um pouco descontrolado. Então, muitas vezes os invasores, os crackers, eles ficam fora do ambiente e mesmo assim conseguem acesso ao sinal. Se uma pessoa mal-intencionada entrar numa rede dessa, ela é responsável por esse equipamento. Então, até que se prove ao contrário, ela é a que vai acabar sendo punida por qualquer coisa que aconteça. Até mesmo as empresas devem ficar alertas. A pessoa, ela entrou nessa organização e ela ficou durante dois, três meses praticamente acompanhando todos os e-mails que ocorriam da diretoria. Ela fez uma conta onde todos os e-mails que chegavam para ela, também chegavam para a diretoria, também chegavam para ela. Por isso, a melhor forma de garantir a segurança da rede é através da senha. Por exemplo, quando você compra um wireless, por padrão, ele vem com três tipos de criptografias de senha. A WEP, a WPA e a WPA2. Eu aconselho a usar a WPA2, que é difícil de alguém mal-intencionado quebrar. Por exemplo, a WEP, que é a mais antiga, qualquer celular consegue quebrar em 20 minutos uma senha. E se não há outra saída, fica a dica de como se proteger ao utilizar uma rede Wi-Fi não muito confiável. É interessante também, quando você for criar uma senha, colocar senhas com letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais, porque daí fica difícil de uma pessoa mal-intencionada quebrar. Então é sempre bom você saber a rede com você está se conectando, você está utilizando uma criptografia recente, uma criptografia nova, né? Algo que te proteja sempre mais aí. Radares estão espalhados pela cidade em operação. Essa é a informação do Departamento de Trânsito. Veja agora o posicionamento deles. Hoje os radares estarão nas ruas Tiradentes, Anésia Huston, Avenidas Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I, Maria Augusta Fagundes Gomes e Elmira Martins Moreira. Amanhã na sexta, nas avenidas Getúlio Vargas, Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I, Alex Dark, ruas Padre Eugênio e Anésia Huston. O outro serviço que também está disponível e vai estar passando pelos bairros hoje é a coleta seletiva do lixo. Confira os locais. Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta quinta-feira, Jardim São José, Jardim Paraíba, Jardim Pereira do Amparo, Jardim Leonidia, Jardim Pitoresco, Jardim Santa Marina, Jardim Real, Vila São José, Vila Emídea Costa e Cidade Salvador. Faça a sua parte. Deixe a nossa cidade cada vez mais limpa. Bom, se você tem dúvida de como separar o lixo, acesse o site da Prefeitura e confira as informações www.jacarei.sp.gov.br. Ela está mais experiente. A corporação mais antiga da região celebrou mais um ano. Veja na reportagem de Isabela Meleiro. Nesta quinta-feira, 31 de outubro, a Guarda Civil de Jacarei comemorou o aniversário de 53 anos. A solenidade, realizada pela Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, aconteceu na sede desta, que é considerada a mais antiga corporação da região e do litoral norte. O prefeito Hamilton Mota esteve presente no evento e ressaltou a importância da Guarda para a cidade. Embora saibamos que a tarefa da segurança pública é de responsabilidade do governo do estado através da polícia militar e da polícia civil, a presença da Guarda Civil como uma corporação que vem para proteger os nossos próprios municipais, que vem também para proteger as nossas crianças nas escolas, acaba dando direta e indiretamente uma grande contribuição para a nossa cidade. Há 27 anos na Guarda, o secretário se sente satisfeito pelo trabalho realizado no município. Eu acompanho o crescimento dessa família há 27 anos que eu estou aqui. Então é uma satisfação muito grande hoje, estando como secretário de Segurança, estar na coordenação dos trabalhos da secretaria, que envolve a Guarda Civil e também a Defesa Civil. E desses 27 anos, várias histórias a gente já teve aqui, vários companheiros, companheiros que já se foram, mas são só lembranças muito boas, graças a Deus. Atualmente, existem quase 300 guardas civis em Jacareí. E não tenha dúvida de que ela cresceu com o crescimento da cidade, cresceu em tamanho e cresceu em qualidade. Hoje nós temos, na sua grande maioria, guardas extremamente preparados para atuar de forma eficiente e com muita responsabilidade, até porque a guarda tem um limite constitucional e não poder extrapolar as suas funções em querer ser ou um policial militar ou um policial civil no que tem as suas atribuições que são diferentes. Mas a Guarda Civil, além de zelar pelo patrimônio, contribuir para a ordem pública e dar apoio nos eventos da cidade, também atua com a realização de projetos sociais. Tem o projeto Tocando o Futuro, que atende em torno de 500 crianças que recebem aula de música, de frauta, de violão. Esse projeto, inclusive, um dos requisitos para participar do projeto, a criança tem que estar estudando. E tem também o projeto Semeadores da Paz, que é tipo o projeto, o ProERD, que é feito para a Polícia Militar, hoje nós fazemos nas escolas municipais. É um projeto que é feito por guardas civis da corporação. Moisés e Graziella se sentem honrados em fazer parte da corporação. Fiz 28 anos de serviço, isso eu acho um serviço bom, um serviço que eu amo fazer. Inclusive, meu pai também foi guarda civil, aposentou pela guarda civil também, já criei. E eu adoro serviço aqui, fiz 20 anos de serviço de patrulhamento de rua. E pretendo ficar e aposentar aqui, compartilhar esse momento bom na minha vida, onde eu criei meus filhos aqui. Então, eu gosto muito de trabalhar na guarda, tenho satisfação, muito orgulho, gosto de trabalhar na rua, a gente faz um trabalho preventivo na rua, gosto bastante. Tenho muito orgulho da minha profissão e de estar aqui, né, representando a mulher, né, nessa área, muito legal. E agora, notícias do tempo. É hora de saber de Ellen Martins qual é a previsão. Ellen. Daniel, hoje o dia começou com muitas nuvens e a previsão é que continue assim. Mas o sol deve aparecer em curtos períodos. A probabilidade de chuva para essa quinta-feira é de 5%. As temperaturas variam entre 14 e 22 graus. Na sexta-feira, o tempo praticamente não muda em Jacareí. Céu nublado, alguns momentos de sol e a possibilidade de chuva continua em 5%. A máxima sobe um pouquinho, chegando a 24 graus. As decisões que acontecem em Brasília, capital do nosso país e que refletem aqui na nossa cidade. Confira agora o Notícias da Rede. Os bens das empresas Telex Free, que vende um programa de computador para ligações telefônicas pela internet, e da Bebon, que comercializa rastreadores de veículos, estão bloqueados. O argumento da justiça. São empresas que praticam uma modalidade de negócio ilegal no Brasil, a pirâmide financeira. As empresas rebatem e dizem que o que fazem é marketing multinível. Nesta audiência pública, a diretora executiva da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas fez questão de mostrar que as diferenças entre pirâmide financeira e marketing multinível são claras. Primeiramente, não existe promessas de ganhos rápidos, fáceis ou milionários. Existe a possibilidade, sim, de empreender através desse modelo de negócio que é muito democrático. Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode decidir comercializar produtos e ter uma renda extra. Qual a grande e principal diferença? Há, sim, a venda de um produto ou um serviço. Então, os ganhos são decorrentes da venda desse produto ou serviço. E não simplesmente do recrutamento de pessoas para formar uma grande organização. Este advogado, especializado em direito eletrônico e digital, esclarece que a lei atual proíbe a pirâmide financeira. O marketing multinível é legal, mas precisa ser regulamentado. Ele defende que uma lei sobre essa atividade econômica deve ter alguns princípios básicos. Transparência para o consumidor e para os vendedores, direitos dos trabalhadores, o princípio da boa-fé e deixar claro um percentual mínimo de vendas de um produto para garantir a saúde financeira da empresa. O ponto principal é que haja nessa regulamentação, nessa legislação, esse percentual mínimo restritivo vinculado ao produto em si, não só à remuneração das pessoas que estão vendendo. Porque se houver a vinculação específica somente às pessoas que estão vendendo, ela vai ganhar o prêmio. Quanto mais gente entra, mais prêmio se distribui, aí nós estamos falando em pirâmide e não em marketing multinível. A Associação Brasileira de Divulgadores de Marketing Multinível defende também que haja um conselho fiscalizador para essa atividade. Para o vice-presidente da Subcomissão Especial de Marketing Multinível, a regulamentação dessa atividade no Brasil é urgente. E a nossa ideia é trazer esse debate para casa justamente para regulamentar o marketing multinível aqui no país, para que as pessoas possam trabalhar de maneira correta e de maneira fiscalizadora também. Dados do Ministério da Educação mostram que quase 50 mil escolas no Brasil já têm ensino integral com pelo menos 7 horas de aulas por dia. Isso representa pouco mais de 25% do total de estabelecimentos de ensino básico. O Plano Nacional de Educação, em debate no Congresso Nacional, estabelece a meta de oferecer até 2020 a jornada dupla de atividades em 50% das escolas públicas. Ou seja, nos próximos 7 anos precisaremos dobrar o número de centros de ensino em tempo integral. Mas para a representante do MEC, com os recursos dos royalties do petróleo e a meta de aplicar 10% do PIB em educação, é possível sonhar com a educação integral em todas as escolas. Um esforço que incorpore uma ação do governo federal, mas também uma ação de estados e municípios para que de fato a gente possa chegar no atendimento pleno de educação integral para todos os estudantes da rede pública do nosso país. Mas além de aumentar o número de horas na sala de aula, é preciso pensar na qualidade dessa educação. O professor José Pacheco, ex-diretor da Escola da Ponte, com uma experiência bem-sucedida de ensino integral em Portugal, apresentou os resultados de um colégio público no município de Cotia, em São Paulo. Segundo ele, após dois anos de ensino integral, os alunos dessa escola conseguiram dobrar as notas do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Para o deputado Gabriel Chalita, esse resultado mostra que a escola integral é o caminho a ser seguido. Um aluno que é cuidado o dia todo, ele vai aprender mais, ele vai ter um rendimento melhor e ele vai ter condições de entrar de uma forma muito mais tranquila no mercado de trabalho. Isso quebra esse mito de que algumas pessoas são inteligentes e outras pessoas não são inteligentes. A inteligência todo mundo tem. A grande questão é dar oportunidade para o desenvolvimento dessa inteligência. Outra experiência de escola integral, relatada durante o seminário, dessa vez desenvolvida pelo Sistema S no Rio de Janeiro, conseguiu resultados surpreendentes. Nós tivemos o caso de uma jovem, filha de uma lavadeira no Acre, que passou em primeiro lugar no concurso para medicina. Essa escola está, inclusive, atendendo como regra a alunos de família com renda máxima de 5 salários mínimos. A professora Maria José Rocha acredita que a escola integral pode ser uma saída para outros problemas sociais que afetam a sociedade brasileira. As crianças precisam permanecer na escola para aprender a socialização, as regras sociais, o convívio, para formar com os colegas uma comunidade, né? E assim a gente enfrentar, inclusive, problemas gravíssimos da atualidade, a exemplo da violência que, sem dúvida nenhuma, é fruto da não aprendizagem, porque não aprender é um caldo de cultura para a violência, como também não criar laços, vínculos sociais. Quando o assunto é telecomunicação fixa e móvel, o Brasil vai bem. O país possui a quinta maior rede do mundo. E a demanda por novos serviços não para de crescer. O grande desafio no Brasil, não diferente do resto do mundo, é que nós todos somos usuários de telecomunicações e cada dia nós demandamos mais e mais conectividade. O que nós chamamos hoje no mercado é de um desafio de crescimento de mil vezes na capacidade das redes. Ou seja, entre 2010 e 2020, as redes de telecomunicações têm que crescer mil vezes. A principal demanda colocada pela população tem a questão da cobertura de novas áreas. Cobertura rural, principalmente, distritos rurais e rodovias. A Anatel apresentou um levantamento de quanto deve ser investido para que todos os municípios brasileiros tenham acesso à rede móvel e para que cidades com mais de 30 mil habitantes acessem a rede fixa. Nós precisaríamos de 91 bilhões de reais para atendermos com a banda larga fixa, exclusivamente. Para continuar avançando, o setor precisa vencer desafios como a alta carga tributária e a falta de profissionais qualificados. Esse é o relatório do InBusiness, do Banco Mundial, onde o Brasil, entre 185 países, aparece na posição 130 como sendo um país extremamente complicado para fazer negócios. Esse é o cenário que a gente vive, né? Nós pecamos muito quando criamos legislações complexas, subjetivas, de difícil entendimento. Então, os agentes reguladores acabam complicando o que nós já complicamos aqui no Congresso. Na opinião do senador Walter Pinheiro, o governo deve priorizar o setor, que movimentou 300 bilhões de reais nos últimos 15 anos. Esse setor tem que entrar na ordem do dia como da principalidade da vida, das questões sociais, da economia e como preponderante para o desenvolvimento. Então, é a utilização. Não dá mais para a gente ficar discutindo aqui agora da mesma forma que em 99, como é que a gente fazia cobertura de voz. Nem tampouco 2006, como é que a gente chegava nas escolas todas e tal. Agora, é o seguinte, eu preciso ter conteúdo, eu preciso ter até tablet, mas eu preciso ter a coisa essencial, eu preciso ter um meio para poder prover essas coisas todas. E agora uma boa notícia para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. É hora de ficar atento ao nosso quadro, porque tem vaga! O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí, está com 42 vagas disponíveis em seu cadastro. Confira as oportunidades com mais ofertas. Motoboy, oficial de serviços gerais, ajudante de cozinha, operador de tráfego, atendente de pedágio e cozinheiro industrial. Além destas, há também vagas para pedreiro, vigilante, auxiliar de limpeza, balconista de bar, borracheiro, carpinteiro, condutor de táxi e empregada doméstica. As exigências vão de acordo com o posto de serviço, mas a maior parte exige seis meses de experiência comprovada em carteira, além de morar em Jacareí. O PAT fica na Rua Alfredo Schuring, número 283. O atendimento acontece de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. Quem tiver o cadastro no PAT e quiser conferir as vagas que se enquadram no seu perfil, pode acessar o site www.maisemprego.mte.gov.br Mais informações www.jacarei.sp.gov.br Barra PAT, underline Jacareí Bom, e termina aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens desta edição estão disponíveis em nosso endereço eletrônico. Acesse youtube.com.br Você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br Obrigado pela companhia e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto